Quando você me vê Que distância pra aguardar nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais de fogo Pra quê? Pra você me ver Quando eu te vi, que te conheci Não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois Pra quê? Pra não encanar Eu me arrumo, eu me enfeito Me ajeito, me interrogo, meu espelho Espelho que eu me olho Pra você me ver Por que você não olha cara a cara? Que a gente se passa na casa O que falta é coragem Foi atrás de mim, agora eu te procuro Pela plata Nós perdemos a viagem Você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então Pra que se esconder Você deve saber O quanto me ama Que distância vai aguardar nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais de fogo Pra você me ver Quando eu te vi, que te conheci Não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois Pra não encanar Eu me arrumo, eu me enfeito, eu me ajeito Eu interrogo o meu espelho Espelho que eu me olho Pra você me ver Por que você não olha cara a cara? Fica nesse passa não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim na Guanabara Te procurando pela lava Nós perdemos a viagem Nós perdemos a viagem Quando você me vê Eu vejo acender Então Pra que se esconder Vocês devem saber O quanto a gente ama ou não Tchau, 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 tchau Oh, 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 oh Tch, 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 tch Oh, 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 oh Ande, down, ande, down, ande, down Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Pra você me ver Que distância vai guardar nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais de fogo Pra você me ver